E sobre esse assunto difícil, nós conversamos agora com o Mários Mauro, desculpa, Zika Neto, especialista em Direito Tributário e Imobiliário. Seja bem-vindo. Obrigada, boa noite. Obrigado, boa noite, Paulo. Boa noite, Fernanda. Boa noite, telespectadores. Estou à disposição de vocês. Vamos lá, Mauro, como é que o povo, como é que o cidadão, como é que a população participou desse orçamento, se participou? Porque se a gente pensar que o vereador é uma figura muito próxima do povo, não é, não. Você tem acesso a algum vereador? Não. Para falar o que você espera do orçamento? Eu não tenho, você tem? Então, as emendas impositivas vieram justamente para isso, para aproximar a população do orçamento público, das despesas, quanto receitas. Mas, ocorre que o orçamento, nesse ano em específico, principalmente em função das eleições, pouco se discutiu o orçamento, deveriam ter sido realizadas mais audiências públicas. Hoje nós temos meios de comunicação que facilitam isso, por exemplo, as redes sociais, a própria internet, que deveria aproximar a população ainda mais. E digo mais, as audiências públicas do orçamento deveriam ir aos bairros, para poder discutir quais são as reais necessidades dos cidadãos. Hoje se resumiu, basicamente, a uma votação por aclamação, em que os vereadores pouco discutiram esse orçamento e como veio da prefeitura e isso foi aprovado, infelizmente. Doutor, o fato de justamente ter sido por aclamação, de não ter muita discussão, não mostra que talvez o orçamento é só um papel, que ali, como tem essa margem de manobra de 20%, vai ser com o carro andando que os gastos vão sendo definidos? O orçamento é uma peça legislativa complexa, composta por três leis, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a LOA, que é essa que nós estamos discutindo aqui. Isso tudo para, realmente, envolver a Câmara de Vereadores, ou seja, por tabela à população, no orçamento e onde é discutido, onde é que vão gastar os investimentos da prefeitura, que despesa que vai ser feita e, sem essas leis, a prefeitura não consegue executar nenhuma despesa e, portanto, não funciona. A grande ideia era que a população participasse mais. A prefeitura já realizou diversas, em outras gestões, realizou diversas audiências públicas nos bairros e isso se provou algo muito efetivo para a vida das pessoas, porque o orçamento chega realmente onde precisa, que é na casa do cidadão, perto do cidadão. Vamos dar um exemplo, né? Vai gastar mais de um bilhão com educação, mas, às vezes, para aquela comunidade no bairro é relevante uma reforma no colégio, né? Então, assim, no macro, a gente sabe que é muito dinheiro, mas tem muita coisa para ser feita com esse dinheiro, né? É, com certeza. Eu acho que os vereadores colocam nas emendas impositivas que a prefeitura tem que executar várias reformas em creches, semês, etc., para poder realmente arrumar a cidade e gastar onde o dinheiro precisa ser gasto. A questão da educação, que é um ponto importantíssimo, que você entrou, que é lá que nós formamos os nossos cidadãos, o município já vem com uma regra específica, que é a nível nacional, que ela tem que investir certo percentual do orçamento todo ano em educação. Então, a gente acha que é muito, que é uma benéfica da prefeitura e dos vereadores, mas não. Isso é uma lei, é obrigatório para a prefeitura colocar um percentual mínimo na educação. Agora, essas despesas obrigatórias, digamos assim, com saúde, educação, elas já consomem boa parte do orçamento, né? Na verdade, não sobra uma fatia muito grande para outros investimentos, quando a gente analisa aí o planejamento como um todo. É, a prefeitura, nesse ano, passou na lei lá 6,33% de investimentos, o que, na minha visão, é um gasto muito pequeno, tímido, para uma cidade com a complexidade do tamanho de Goiânia. Nós temos que pensar que a prefeitura gasta quase 40% só com custeio, ou seja, da máquina, ou seja, pagando água, luz, servidores, etc. Isso, lógico, o número é expressivo, 400 milhões, e eu acho que o prefeito Rogério tem dado atenção a isso, criou um programa de investimentos mais substancioso e isso é muito importante, mas comparado com o resto do dinheiro que é gasto, é muito pouco ainda e não atende, com certeza, os anseios populares. Se tivesse que julgar, seria aí, nesses 40%. É, eu acho que nos 40%, com certeza, e eu acho que o orçamento é o seguinte, você pensar, criticar cada receita e cada despesa, enfim, ou seja, quanto mais dinheiro sobrar para investimento, melhor para a população e esse é o ponto que eu acho que a gente tem que pensar cada dia mais. É isso aí, doutor Mauro Zica Neto, advogado, a gente agradece a participação, uma ótima noite. Obrigado, boa noite, estou sempre à disposição de vocês, excelente final de ano a todos. Obrigada.